Música Começou hoje a campanha de multivacinação na capital. 16 tipos de vacinas estão disponíveis. A ideia é atualizar cadernetas e também imunizar, principalmente crianças e adolescentes. O Pedrinho tem um ano e sete meses e uma caderneta de vacinação atualizada. Orgulho para a mãe dele. Ele é todo bem organizadinho nas vacinas dele. A preocupação da Luísa é maior com doenças que não costumavam mais aparecer. E voltaram. Cachumba, rubeula, sarampo, por exemplo. Dá muito alívio, porque já previne muitas doenças, né? E manter a caderneta de vacinação em dia não é bom só para as crianças. Adolescentes, adultos, idosos, gestantes também precisam ter essa preocupação. A Manuela aprendeu isso bem cedo. E tem que se prevenir das doenças. Melhor do que depois ficar doente. É. A partir de hoje, quem quiser atualizar a caderneta de vacinação pode procurar a unidade de saúde mais próxima. Uma campanha foi aberta para incentivar a imunização. 16 tipos de vacinas estão disponíveis. São 16 vacinas que previne uma série de doenças, inclusive HPV, que previne o câncer no colo do útero. Enfim, são doenças que a gente precisa reduzir a incidência dessas doenças na nossa cidade. A campanha vai até o dia 22 de setembro. E no sábado que vem vai ser realizado o dia D de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reuniu crianças, autoridades e funcionários hoje, na abertura. 3 mil servidores vão trabalhar na campanha de multivacinação este ano. O prédio da Defensoria Pública da União foi assaltado hoje à tarde na Avenida Irão, bairro Praça 14. Os bandidos renderam segurança e quem nos traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. O assalto foi no início da tarde de hoje. Os dois bandidos entraram na Defensoria Pública, renderam o vigilante e levaram a arma e o colete à prova de balas. Nenhum funcionário quis conversar nem dar maiores informações. O caso será investigado pela polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Um grupo de pelo menos 200 indígenas fechou a Avenida Torquato Tapajós para reivindicar o direito à moradia. Eles dizem que foram expulsos de terrenos no Santa Itelvina, Zona Norte. Com faixas, apitos e arcos e flechas, eles ocuparam a avenida entre as 10 da manhã e o meio-dia. Segundo os indígenas, cinco comunidades com 25 mil moradores vão ter de sair das terras. Famílias venezuelanas, colombianas e haitianas também moram nessas comunidades. E os vereadores voltaram hoje ao trabalho depois do feriado prolongado. A volta do feriado teve alguns saltosos. Vereador Maçal Serafim, ausente. Vereador Chico Preto, presente. Vereadora Glória Carrati, ausente. Depois de quase uma semana de feriadão, os vereadores retomaram o trabalho com algumas prioridades. O vereador Jaíldo quer que a Câmara discuta a situação dos cobradores de ônibus. Tem um projeto aqui nesta casa que eu estou pedindo há mais de dois meses para colocar em pauta. E fiz uma indicação à prefeitura também. Eu quero saber a posição da prefeitura. A casa também discute o problema dos conselheiros tutelares, que precisam de capacitação. É de tempos em tempos esse conselheiro, ele passa por uma reciclagem, um treinamento sobre o estatuto da criança e do adolescente. Por isso a nossa preocupação com relação a esse treinamento, a essa reciclagem que está havendo aqui na Câmara de Manaus. Nos próximos dias, eles devem voltar a discutir os contratos da prefeitura com a empresa de iluminação pública da capital. E a medida dos 30 segundos nas catracas dos ônibus do transporte coletivo também vai entrar em pauta. Mas nos bastidores, as discussões são sobre gastos. Só com publicidade, os parlamentares já gastaram mais de um milhão este ano. Cada um deles recebe um incentivo de 18 mil reais mensais do chamado cotão para divulgar projetos e promover campanhas. Daqui a pouco, o cabo do exército não para em abordagem policial e é assassinado minutos depois. E mais, o drama das famílias amazonenses que têm parentes na região por onde passa o furacão Irma, nos Estados Unidos. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho